Em relação à pediatria, nós estamos seguindo a recomendação da sociedade de pediatria quando a gente coloca na nossa tabela o uso precoce em crianças. É que não há nenhuma indicação no momento, e nem deverá haver, para essa indicação dos casos de SARS-CoV-2 em pediatria. Fala, seus maldiagramados. Mayra Pinheiro concedeu depoimento no dia 25 de maio à CPI da Covid no Senado, conhecida também como Capitã Cloroquina, a secretária de Gestão do Trabalho e de Educação do Ministério da Saúde, que foi indicada pelo moderadíssimo Mandetta e enfileirou uma sucessão de mentiras que talvez nem o próprio Jair Bolsonaro seja capaz de fazer com tanta maestria. Além de ser mentirosa com Tomás, Mayra Pinheiro é uma cínica extremamente dissimulada. Utiliza o bom currículo que pode até ser decotelado para defender as próprias teorias desloucadas. Um exemplar cristalino daquela direita histérica loira odonto do Zap Zap, que surgiu do submundo da classe média e médica brasileira na última década e que passou por quase todos os grupos anti-esquerda do Brasil. Foi do PSDB, do Livres, Renova BR e Partido Novo. Só faltou filiações no MBL e no PSL. Mas como a sessão da CPI não é o suficiente para desmenti-la ao vivo em todas as lorotas contadas e a relatoria do Renan Calheiros demora um pouco para sair na íntegra, resolvemos compilar aqui algumas das mentiras e contradições dessa senhora. Apesar do senador alagoano do MDB já ter divulgado 11 temas em que há imprecisões e olavismo cultural por parte de Mayra, nada como trazer à tona esses temas amparados em vídeos de arquivo da mulher falando sobre cloroquina, imunização de rebanho, lockdown, traticove e muito mais. Tudo isso você vê aqui no passado secreto e mentiroso da capitã cloroquina. Durante toda a sessão da CPI, Mayra Pinheiro quis utilizar recursos semânticos para alegar que o Ministério da Saúde não recomendou, mas apenas orientou o uso da cloroquina. Pois bem, nos escombros da internet, com aquela definição de vídeo típica de transmissão realizada por internet via rádio em alguma cidade invadida por paranaenses no interior de Rondônia, foi encontrado um vídeo em que ela não só recomenda cloroquina, como ainda ameaça médicos e secretarias estaduais e municipais que não adotarem o remédio no tratamento precoce. Na visão de Mayra, quem não embarcar no terraplanismo dela estará cometendo omissão de socorro contra os pacientes. E ainda ela tenta dissimular a fala, dizendo que está dando uma dica não como autoridade, mas como cidadã. Emocionante, né? Eu até ia chorar, mas meu canal lacrimal está em crise hídrica no momento. Nós temos nessas drogas a única opção. Então a gente vem mais uma vez, enquanto cidadãos brasileiros, e aí aqui não falo como representante do Ministério da Saúde, mas falo como médica, que em breve tempo nós seremos cobrados por nossa ação ou inação. Aqueles que hoje se negam a disponibilizar às pessoas um medicamento distribuído pelo Ministério da Saúde para todos os estados, constante nas farmácias de todas as secretarias estaduais de saúde, serão em breve cobrados pelo não exercício de cidadania, por improbidade, por omissão de socorro. Há muitos brasileiros que poderiam estar sendo salvos. Mas até aí, tudo bem, Mayra não entende tanto assim de pandemia, afinal, a especialização dela é em pediatria, não é mesmo? Mas nem na área em que se coloca como especialista, a capitã cloroquina parece ter muita base do que está falando, não. Em 2020, ela chegou a recomendar cloroquina para crianças, e com o péssimo hábito que tem de mentir, baseou a declaração em fontes e dados freestyle, comentando que a Sociedade Brasileira de Pediatria confirmava a eficácia da indicação. Só que, na mesma época, integrantes da instituição falavam o exato oposto e iam até mesmo na direção contrária do que pregava o Conselho Federal de Medicina, que fez linha auxiliar ao Ministério da Saúde do Bolsonaro durante todo o tempo. Em relação à pediatria, nós estamos seguindo a recomendação da Sociedade de Pediatria quando a gente coloca na nossa tabela o uso precoce em crianças. Qual é a posição da Sociedade Brasileira de Pediatria quando falamos do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em crianças e adolescentes? Então, a posição até o momento, e acho que deve ser definitiva, porque não creio que haverá nada relevante que mude essa posição, é que não há nenhuma indicação no momento, e nem deverá haver, para essa medicação nos casos de SARS-CoV-2 em pediatria. A gente deixa bem claro a ressalva que para crianças que são portadoras de doenças de base, como diabetes, hipertensão e outras doenças graves, então essa orientação, sim, é baseada em uma publicação que também foi feita pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Na avaliação da Sociedade Brasileira de Pediatria, a cloroquina não deve ser utilizada em momento algum? No momento, não deve ser utilizado em momento algum. Não há nenhuma base para a utilização desse medicamento nesses casos. Só por colocar a vida de crianças em risco, ela já deveria perder o CRM. Mas no Brasil, se você não cometer um erro médico em transmissão ao vivo, com um paciente que seja tipo filha do Silvio Santos, dificilmente um registro médico é caçado por aqui. Um dos temas mais polêmicos da CPI é o aplicativo Tratcov. Ninguém mandou fazer, ninguém colocou no ar e ninguém sabe por que o aplicativo foi excluído da internet. Cada um dos ouvidos pela CPI conta uma versão própria e mirabolante. Pazuello disse que a ferramenta que calculava se você estava com Covid para te receitar cloroquina em seguida foi retirada do ar depois de uma invasão de hacker. Um hacker que conseguiu até mesmo divulgar o Tratcov na TV Brasil. Muito bom, invasor de computadores e assessor de imprensa. Já Mayra Pinheiro deu outra explicação. Diz que um jornalista havia feito uso indevido do simulador e por isso optou por retirá-lo do ar. Só que se o aplicativo era tão bom assim, por que não permaneceu acessível? Ela mesma foi a Manaus comentar que essa era uma das maiores maravilhas médico-tecnológicas da história. A gente lança aqui em primeira mão, o estado do Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo Tratcov. Esse aplicativo foi desenvolvido pelos técnicos de uma das secretarias do Ministério da Saúde. Nós estamos apresentando para a sociedade um aplicativo que permite, como eu disse, com forte valor preditivo, dizer se o doente, diante das suas manifestações clínicas, ele tem ou não a Covid-19. E assim nós podemos, num período de cinco minutos, com a utilização desse aplicativo, que já pode ser acessado através das páginas do Ministério da Saúde, nós poderemos ofertar imediatamente para milhões de brasileiros o tratamento precoce. Uma pena que esse governo sofra tanto com ataques de hacker. Até vírus no e-mail impediu que o Pazuello visse as mensagens da Pfizer, segundo explicações recentes do Ministério da Saúde. Do tanto que invadem os computadores do governo, já deve ter até nude do general Heleno rolando por aí. Falando em Manaus, Mayra Pinheiro precisa decidir se as pessoas com Covid se jogavam nas pernas dela clamando por ajuda na capital amazonense, ou se ela não visitou nenhuma unidade de saúde na cidade. Porque, dependendo de quem pergunta, a capitã conta uma versão diferente sobre sua relação com essa cidade que ela diz amar tanto. Vossa senhoria visitou as unidades básicas de saúde para recomendar aos médicos do SUS o uso do tratamento precoce? Não, senhor. Não, não visitei as unidades. Não visitou para recomendar o tratamento precoce? Não visitei nenhuma unidade. Hoje aqui, a nossa maior necessidade é atender o estado do Amazonas. Só para as pessoas entenderem melhor, a doutora Mayra está junto com toda a sua equipe, percorrendo as unidades de saúde, tiveram, hoje a gente teve cedo lá no hospital Delfina Aziz, e assim também ela vai fazer com a equipe em todos os hospitais que são referências para o atendimento à Covid. Peço de novo a todos os profissionais que trabalham nas unidades básicas de saúde, aos médicos das unidades de pronto atendimento, que prescrevam após diagnosticarem clinicamente os seus pacientes o tratamento precoce, ele pode salvar vidas. Ama, mas deve ser amor bandido. Afinal, ao mesmo tempo, ela fez de tudo para que lá servisse como campo de experimento sobre a imunização de rebanho e acabou, com isso, gerando uma variante ainda mais potente do vírus. O senador catarinense Jorginho Melo é o típico colono que adoraria isolar o estado por meio da construção de um muro em Lages e outro em Dionísio Cerqueira para fazer o reino de Santa Catarina, onde o Führer seria o véio da Havan e o idioma oficial seria o alemão dialetal e o castelhano boludonhol no verão, já que o português é um pouco difícil para eles. Mas, apesar disso, sem querer, ele fez uma boa participação na CPI e ainda induziu Mayra a cair em contradição quando perguntou se ela indicaria os medicamentos do tratamento precoce para familiares. Ela disse que sim, muito embora o pai esteja internado na UTI por conta da Covid. A senhora tem confiança nesse tratamento ao ponto de se tratar ou tratar pessoa da sua família com esse medicamento? A senhora fez isso? Sim, senador. Eu tive o meu pai, que ficou muito grave. Ele ainda permanece internado na UTI. Desejo recuperação ao cara porque não conheço. E muitas vezes, pais e filhos não têm nada a ver. Mas, se até o criador do kit Covid morreu da doença sem conseguir comprovar a eficácia do combo que criou, tudo pode acontecer, não é mesmo? Porque se a cloroquina seria utilizada para evitar que o quadro se agravasse, temos um exemplo anedótico da família da própria Mayra de que isso talvez não funcione tanto assim. Sempre lembramos aqui que antes da pandemia não tinha um direitista que se preocupava com saúde mental, opressão policial ou sustento do trabalhador. Agora, para evitar lockdown e fazer o jogo do mercado, do nada, todo mundo no PSL e no Partido Novo se transformou no Brizola reencarnado da noite para o dia. E Mayra não escapa a essa regra, não. Em 2020, para evitar que o isolamento social e o fechamento das empresas ocorresse, ela sacou esse super trunfo. E ainda sugeriu que adotássemos efeito de rebanho e que as crianças voltassem à escola. Nós precisamos voltar às atividades. Quem determinou que a gente tinha que fazer políticas de lockdown, parar as cidades, manter as pessoas em casa, não fez um planejamento muito científico e muito correto. Nós tínhamos que, no início da doença, deixar isolados os nossos idosos, as pessoas de grupos de risco e, garantidos os equipamentos de proteção individual, deixar que as nossas crianças frequentassem as escolas, deixar que o comércio, a indústria, os estabelecimentos comerciais funcionassem com as orientações de distanciamento social. O que nós criamos mantendo todas as pessoas em casa, naquelas cidades que, até por medidas coercitivas, agiram como legisladores em estados de exceção, foi causar mais pânico na sociedade e nós atrapalhamos a evolução natural da doença naquelas pessoas que seriam assintomáticos, como as crianças, e que a gente teria um efeito rebanho. Complicado. Aí, quando o Renan compara o negacionismo de oficiais nazistas com o dos subordinados do Bolsonaro, o Marcos Rogério, que tem o maior jeito que cabulava aulas de história, vai querer protestar lá no Senado. O que não falta é prova das semelhanças. E, para finalizar, resgatamos um vídeo de 2018, em que Mayra Pinheiro dá entrevista a uma sub-ledanagli para comentar o programa Mais Médicos, composto por profissionais de saúde emprestados de Cuba. Ela, que esteve nos protestos contra os mesmos médicos, comenta que o projeto tinha fins políticos e ideológicos, e, por isso, ela era contra. Nós estivemos, inclusive, aqui no dia 26 de agosto de 2013, junto com diversos outros médicos e entidades médicas do Ceará, para que a gente manifestasse o nosso repúdio à ausência da revalidação dos diplomas de todos os intercambistas, e não só os intercambistas cubanos. Nós entendemos que esse programa, que foi lançado no Brasil em 2013 e se mantém até hoje, ele era um programa político eleitoreiro, no momento em que a população brasileira dizia que ela queria mais saúde, mais segurança e mais educação, o governo tirou da gaveta o programa Barrio Adentro, que já existia na Venezuela, e que estava, desde 2009, assinado. Era um programa de intercambio Brasil-Cuba para repasse de dinheiros através de algum projeto aditado no cubano. E isso foi feito aproveitando esse momento político do país. A gente sabe que o pretexto de lançamento do programa foi uma suposta necessidade da população e uma ausência de médicos brasileiros para que os brasileiros das periferias das grandes cidades e dos rincões brasileiros fossem contemplados com assistência médica. Não é verdade. Engraçado que, para esse povo aí, só quem tem ideologia são os outros. Já eles, não. Eles não. Eles só tomam apenas decisões técnicas, baseadas no conhecimento profissional. Quem dera fosse assim mesmo. Pelo menos, não estaríamos indo para junho de 2021 ainda discutindo eficácia de um antiparasitário contra a Covid. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, nosso Seja Membro, nosso Pix e Conta Jurídica, caso você queira e possa fazer uma colaboração. E além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Sigam a gente lá. E sigam também as pessoas que ajudam a recuperar esse tipo de conteúdo, como, por exemplo, o Jefferson Nascimento, o Jair Me Arrependi, e também o Desmentindo Bozo, que tem seus perfis lá no Twitter. Sigam os caras, porque vocês não vão se arrepender. E para todo mundo que achava que a Capitã Cloroquina não seria desmascarada na CPI, só temos uma coisa para te dizer. Não passarão.